Era um sonho que eu tinha mesmo pra mim. É gratificante saber que eu pude dar esse passo. Não caiu minha ficha ainda. Eu acho que só vai cair minha ficha mesmo quando eu pegar a chave e ir lá. Porque é inacreditável. É não desistir. É dar o primeiro passo. A partir do momento que você age, que você dá o primeiro passo, as coisas vão fluindo e vão acontecendo conforme tem que acontecer. A partir do momento que você dá o primeiro passo,